Boa tarde, gente. Meu nome é Silvana. Hoje eu vou mostrar para vocês a taioba verdadeira, porque depois eu vou fazer o ingrediente com taioba. A taioba verdadeira, o lóbulo, ela se junta, ó. Ela vem até aqui encontrando o talo. O talo é verde, tá? Aqui na beiradinha, na beiradinha também tem uma diferença, ela é toda verdinha. Essa é a taioba verdadeira. Olha, essa aqui tá bem bonita. Como ela encontra aqui, ó. Ela vem, encontra aqui. O talo é verde. A beiradinha aqui também é toda verde. Bom, pessoal, agora eu vim aqui mostrar para vocês a taioba falsa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo, ó? Ela não é separadinha, ó. Não é. Essa é a taioba. Apesar de não ser roxa ou roxo caule, aqui, essa parte aqui, ó, na outra, ela é separada até no encontro, até no encontrinho aqui. Essa não, ó. Essa é inteirinha. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Aqui também é diferente. Aqui também é diferente nas beiradinhas. Aquela ali já é a verdadeira. Eu não vou chegar até lá, porque aqui tá um pouco atolado. Aqui é um pouquinho de brejo. Ó. A beiradinha dela. Parece que tem uma costurinha. E o lóbulo vai até no tronco, no caule, no caulezinho dela. Aquela ali também é a verdadeira. Essa aqui é uma moita enorme da falsa. Aquela que a gente não pode comer. Olha quanta taioba falsa. Tudo taioba falsa. Aí uma pessoa que não entende, que não conhece, come. Vai ficar sufocada, vai passar mal dos rins. Tudo taioba falsa. Tem que tomar muito cuidado. Olha lá, danadinha. A principal característica mesmo é aquilo que eu falei. Pode pesquisar aí. É a folha. Ela não é cortada que nem a outra. mostrar uma falsa agora. Olha aqui, ó. A falsa. Falsa. Folha. O talo roxinho. Olha a folha aqui. E não tem aquele negocinho que eu falei na beiradinha, ó. Na beiradinha. Tá um sol forte. Ó. O talo roxinho. O talo roxinho. O talo roxinho. O talo roxinho. Obrigado.